Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Luanzinho. Vamos começar mais um vídeo com fé em Deus e Nossa Senhora Aparecida. Nesse vídeo vamos falar sobre o sexto duelo da noite que foi entre o Exa, o Celso Vitório versus o Walter Xavier. O Celso é um ótimo animal, o Don Diego Fly e o Walter também é um ótimo animal, uma máquina, né? E foram um ótimo duelo com cinco carreiras para cada lado. Começou, né galera, com o grande competidor, né? O Walter Xavier. Walter Xavier já começou fazendo valer, colocou na sua primeira carreira, né? É um ótimo animal, a lazão. E já o Celso também fez valer na primeira apresentação, na primeira carreira, no Don Diego Fly. Sendo esterado pelo seu filho, o Juninho Vitório, a Jéssica Sucesso. E o Walter que estava sendo esterado pelo seu irmão, o Vanderi Xavier. Na segunda apresentação, o Walter veio e também fez valer. Fez valer novamente dois bois válidos consecutivos. Na segunda carreira do Celso, ele teve um boi que foi retorno, que o boi não queria passar. Mas pediram o boi na TV, o outro time pediu o boi deles na TV. E o boi que foi retorno, votou zero. Onde ficou, na segunda rodada, dois mais um. E já na terceira rodada, né galera? Votou o Walter novamente, mas o Walter não teve aproveitamento na sua terceira carreira. Onde ele já, a partir daí, trocou de cavalo, foi no Don Quixote, um animal tordilho. E o Celso, na terceira rodada, né galera? Ele conseguiu fazer valer, né? Onde ficou. Mas só que na quarta rodada, o Walter veio e fez valer, né galera? E com isso, o Walter ficou com três bois válidos. Isso mesmo, né galera? E o Walter e o Celso, quer dizer, com dois. E com isso, se o Walter colocasse na quinta rodada, né? Que o Celso tava indo bem, né? Mas só por causa daquele boi retorno que pediram, votou zero, né? Mas se o Walter colocasse, ele já levava o título. E o Walter não teve aproveitamento no Quixote. E se o Celso fizesse, ele empatava com o Walter pra votar para outras carreiras, né? Que não podia perder. Mas o Celso não teve aproveitamento. Ele soltou. O boi foi no toque, o boi pulou pra fora e não deu. E o Walter levou o título, né? Se eu tô enganado, foi... Levou o título de quatro a três ou foi três a dois. Desculpa aí, galera, porque já faz muitos duelos, né? Mas foi uma diferença de poucos bois, né? E agora vai começar o duelo final. O último caso da noite, o sétimo, entre o Fabinho, o Capocciente e o Natan. Então fica com Deus, Nossa Senhora. Boa noite. Tamo junto. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Obrigado.